Ainda no campo da educação, o Sinteprof manifestou ontem a sua decepção com a tabela remuneratória anunciada pelo governo depois do acordo com o SINDEP, tabela que será implementada a partir de janeiro de 2025. Esta manhã o ministro da Educação garantiu aos jornalistas que o governo vai cumprir com o prometido e que a atualização salarial que propõe é o que o orçamento do Estado pode dar. Se de um lado o SINDEP aceita a proposta do Ministério da Educação para, a partir de 1 de janeiro do próximo ano, ser feito o reajuste salarial no valor de 91 mil escudos e o pagamento dos subsídios por não redução da carga horária, o Sinteprof diz que não concorda e quer a resolução já a partir do mês de junho. Para o governo, isto não é possível. Nós sempre tivemos com a bandeira da paz bem erguida. Nós procuramos dialogar sempre com os sindicatos, respeitando as posições dos sindicatos, mas nós temos que ter em conta as condições do nosso país. Nós, o programa do governo já definia como um dos objetivos a revisão do estatuto da carreira docente, a atualização da tabela remuneratória e com base naquilo que está no programa do governo. Mas também em diálogo com os sindicatos é que nós fixamos já o índice 100 da tabela salarial dos professores, o índice 100 para os professores com licenciatura, que estará fixado em 91 contos de salário base, e para os professores sem licenciatura, o salário base, o índice 100 de 55 contos. O Ministro da Educação diz que todos os salários serão atualizados, que o valor estabelecido é o que o país pode oferecer aos professores, embora reconheça as expectativas dos outros sindicatos. Questionado se o Sinteprof está a ser intransigente no alcance de um acordo, Amadeu Cruz diz que não quer entrar por este caminho de confrontação, mas apela ao bom senso e à capacidade orçamental do governo, mostrando que a tutela está a ter toda a abertura para resolver as pendências laborais de atualização salarial dos professores. O Sinteprof e outros sindicatos e outros sujeitos e agentes educativos têm legitimidade de terem as posições que queiram ter. O país dá aquilo que pode, aquilo que nós, os contribuintes, podemos pagar e, portanto, nós, o governo da Cabo Verde, ciente de que é necessário valorizar os professores, ciente de que é necessário atualizar os salários dos professores, nós atualizamos o índice 100 de acordo com aquilo que são as possibilidades do nosso país. Nós não comentámos a posição do Sinteprof em particular, o que é que dizemos e reforçamos é que esta é a decisão do governo. Para ontem, os professores tinham marcado uma greve de uma semana, o Sintep cancelou a greve com o objetivo de também apaziguar o clima de turbulência no ensino desde o início deste ano, aceitando a proposta do governo sobre a atualização salarial e que vai ser submetida ao Conselho de Ministros. O Sintep diz que não fecha o livro em relação a esta matéria, estão vigilantes caso o Ministério de Educação não cumpra. Na segunda-feira, o primeiro-ministro anunciou o índice 100 para a tabela salarial dos professores, o Sintep aceitou a proposta, o Sinteprof diz que não está de acordo.